E faz um bate, não há nada quebrou mais na frente, ó, o cara foi um bateu pouco, ó Não há nada quebrar, não é nada quebrar, não é nada quebrar E uma lata vai esquentar Quando olhei o mar Quando respirei o ar Pensei Depois da linha outro mar Quando olhei o céu Quando eu fiz o céu Pensei Outro meio de voar Quando olhei o mar Quando respirei o ar Pensei Depois da linha outro mar Quando olhei o céu Quando eu fiz o céu Pensei 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 Um lugar pra ficar Quem navegar no mar Sempre encontrarão Um lugar pra ficar Pensei 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 Obrigado.